Para a presidência do Tribunal de Justiça, promover a inclusão também é missão do Judiciário. E é com essa motivação que o Tribunal de Justiça vem promovendo o mutirão da cidadania em todas as regiões do Estado. Poder Judiciário de Alagoas. Quero uma simples definição do que é poesia. É a arte de exprimir o que sentimos através de palavras. E estas palavras combinadas num texto bem interpretado conseguem emocionar. O concurso Poesia em Sena, promovido pela Escola Superior da Magistratura, premiou os melhores trabalhos de pessoas que sensibilizam através das rimas de um poema. Tem corpo generoso, não escasso, pente e brilho, belo e firme, como um laço. Envelhecemos, secamos, ressecamos sós, lado a lado. Apenas, apenas uma louca vontade de bailar, como ele baila no ar as boias de sabão. Procuro no vão do tempo, a história de quem se perdeu, de quem saiu do mundo. Tão dura foi a nitidez das coisas, tanta sepsia que mácula alguma sobreviveu. Promessas, simpatia, não, razões de sobra. Na flora, não dá que a luz, chique, chique, zique, paz. A sonoridade de uma poesia pode ser percebida de várias maneiras. Na cadência dos versos e na escolha das palavras, o poeta revela seu estilo. Em comum, a beleza de uma arte que encanta e inspira muita gente. O concurso nacional Poesia em Cena, promovido pela Escola Superior da Magistratura de Alagoas, foi criado para estimular a sensibilidade e o talento literário de quem trabalha no meio jurídico. Para a presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas e diretora da ESMAL, que também é poeta, é fundamental valorizar ações culturais. Todo o gestor devia se preocupar com essa parte da cultura, porque nós somos um estado pobre em tudo, inclusive nessa parte de cultura também. A gente tem que dar mais incentivo, acostumar as pessoas a verem coisas bonitas. As pessoas não têm o costume de ver. 68 poesias foram escritas na primeira edição do concurso. 12 foram selecionadas para a final. Na noite da premiação, não faltou diversidade. Da cultura regional aos temas existenciais, teve poesia para todo gosto. O troféu Jorge de Lima foi entregue ao alagoano de Viçosa Sidney Vanderlei, autor de O Baile, eleito o melhor poema pelo júri. Foi uma grande surpresa, porque eu esperava, se por acaso fosse vencedor, que a vitória viesse através do poema Inequação e não de O Baile. Então eu achei ótimo, porque já foi uma variação, porque eu já ganhei vários concursos com Inequação e agora estou ganhando com o Baile. Então pelo menos não foi monótono. Outro representante de Alagoas, o ator Ronaldo de Andrade, ganhou o prêmio Nega Fulô ao ser eleito o melhor intérprete da noite. O poema interpretado, Um Brinde à Loucura, do poeta baiano Marcos Alberto, também ganhou o segundo lugar. Com o título Açúcar Mascavo, o poema do paulista Benedito José ficou em terceiro. Os troféus feitos em papel machê foram criados a partir de poemas de Jorge de Lima, grande homenageado da premiação. Dona Tereza de Lima, filha do poeta, destacou a importância da iniciativa. Uma alegria muito grande, em todos os sentidos, não só porque é uma homenagem ao meu pai, ele volta, continua vivo aqui, como para vocês todos, que é realmente Maceió, é uma cidade incrível, que está sempre mexendo com a arte, com o que é bonito. Já basta não só a paisagem daqui. O que é que a senhora achou da iniciativa do Tribunal de Justiça de estimular a cultura nesse evento? Ah, isso é uma coisa maravilhosa, e é isso que não deixa o nosso Brasil morrer, né? Chorinho carioca, frevo pernambucano e tango argentino. A mistura de ritmos foi apresentada pelo Trio Cai Dentro, acrescentando à noite mais uma expressão artística que fez a plateia vibrar. AMO AMO Legenda Adriana Zanotto